Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que vai acompanhar a leitura de hoje, 49º dia. Tô de volta para esse dia tão abençoado, né? Seu dia que tá começando agora seja de muitas bênçãos e se já terminou, que ele possa ter sido aí maravilhoso na sua vida, que você possa ter resolvido aquilo que estava pendente, que possa ter tido um dia abençoado no seu trabalho, ok? Tô de volta pra dar continuidade a esse vídeo, tô desde ontem gravando por isso aí, mesmo cenário, tudinho, tô desde ontem pra deixar pronto para o dia de hoje, ok? Mais uma vez eu peço pra você se inscrever no canal, pra você participar, conhecer todos os vídeos aqui, eu não só gravo, né, esse vídeo de cristão, gospel, mas eu tenho outros vídeos também, que você no final, você faça um tour aí pelo canal, ok? Possa me conhecer melhor, tá? E você que vai participar hoje desse desafio, que é de ler a Bíblia todo em um ano, peço que sempre acesse a playlist cristão gospel, tá? Porque eu posso ter outros vídeos, né, com outros temas, então pra não ficar aquela misturada, confusão, eu coloco ali na playlist, tá? Pra ficar tudo organizadíssimo e por acaso você se perder ou se atrasar. Bem, para hoje, 49º dia, nós já adiantamos a leitura do livro de Levite, capítulo 6, de versículo 1, ao capítulo 7, até o versículo 27, e Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao 30. Eu sempre passo o devizinho de casa, pra você que tá chegando pela primeira vez, para que o vídeo do dia seguinte não fique muito longo. Bem, para hoje, vamos ler o livro de Sábados, capítulo 37, do versículo 1 ao 11, e Provérbios, capítulo 10, do versículo 3 ao 4. Esse Provérbios, pra ficar bem interativo, você que vai fazer essa leitura, ok? Então, pegue aí a sua Bíblia, acompanhe também essa leitura, abra aqui o parênteses. Eu falei ontem, mas se por acaso aí, passou meio que batido, se esqueceu, eu estou saindo de uma gripe, a voz tá um tanto anasalada, então me perdoe. Tem qualquer falha que eu estou me recuperando, mas em nome de Jesus vai dar pra ler tudo, ok? Então, vamos lá, começar. Vamos lá para a leitura. Que verdade, que promessa do Senhor. Olha só. Oh, que maravilha. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera, e seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor lhe darão a terra. Pois ainda há um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Que lindo! Conta as promessas do Senhor, na verdade. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 10, do versículo 3, de ó 4. Quem vai ler será você. Preparado? Vamos lá? Depois do 3, 1, 2, 3. Amém! Obrigada pela sua participação. Finalizamos hoje o 49º dia. Amanhã, 50º dia. Nossa, que legal! Chegamos nesse dia tão abençoado. Bem, anote aí como devizinho de casa, para você adiantar, para o vídeo de amanhã não ficar muito extenso, o livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 31, ao capítulo 4, até o versículo 25. Salmos, capítulo 37, do versículo 12, ao 29. E o Provérbios, capítulo 10, versículo 5. Então, bem, para amanhã, leremos Levítico, capítulo 7, do versículo 28, ao capítulo 9, até o versículo 6. Ai, gente, eu fico muito feliz de fazer essa leitura junto com vocês, ok? Espero que possa pensar o mesmo. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, deixa aqui embaixo um comentário de vocês, o que vocês acham desse desafio, você que está participando, deixa aí alguma ideia, sugestão, pergunta, ok, pessoal? Então tá, fique com Deus, Jesus ama todos nós. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!